Olá galera, beleza? Eu sou o Marco da MSD Modelismo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o SG908, pessoal. Lançamento aí da ZL e LRC, agora pra 2021. Tomara que seja o primeiro de vários modelos aí. Eu acredito que eles vão continuar vendendo a linha SG906. Tomara que crie uma linha toda nova aí desse SG908. Chegou pra mim ontem, pessoal. Eu vou, a caixa tá zeradinha aqui, ó, bonitinha. E o drone tá aqui na mochilinha, eu já vou mostrar aí pra vocês. Vamos lá, galera. Tem três coisas bem bacanas em relação a esse drone que eu quero falar aí pra vocês. Conseguiram reunir, eu acho que o melhor da linha 906, que tava separada aí em alguns modelos, conseguiram reunir em um modelo só. E vamos lá, bora ver o drone. Aqui, pessoal. O controle, como vocês podem ver, é o mesmo do 906, do 906 Pro, do Pro 2, né? Deixa eu tirar aqui da mochila, eu já mostro pra vocês. Tá aqui, galera. O controle é o mesmo. Eu vou dar uma repassada aí depois, nos botões aí, pra mostrar pra vocês. Ah, mas é tudo igualzinho. Só pra gente relembrar mesmo, tá? Vamos lá. Botão 50% e 100% dos motores. Retorno automático. Aqui a gente tem filmagem, fotos, botão liga-desliga. E aqui atrás a gente tem o, pra subir, o botãozinho pra subir e descer o gimbal desse lado direito. E aqui a gente tem o botão de pouso e decolagem automática. Tem dois aqui, se eu não me engano, do lado esquerdo. Aqui é o botão de pouso e decolagem automática, tá? Então, o controlezinho é o mesmo. Aqui a gente tem, se você apertar e segurar o botão de foto, se você faz a calibragem do Compass, eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Se você apertar o botão velocidade, aqui o speed, você faz a calibração do giro, tá? E se você apertar e segurar o botão aqui da filmadora, você faz o corte do modo GPS. Você alterna entre GPS e fluxo óptico, tá? Eu já vou mostrar pra vocês aí funcionando. Fazer uma calibraçãozinha do drone aí, mostrar o aplicativo. O aplicativo também é novo. Quer dizer, novo ou não? Eu não sei falar pra vocês, pessoal. Eu não comprei o 906 Pro Max, que é aquele que vem com sensorzinho feio pra caramba aqui em cima do drone. Então, eu não sei se já usa esse aplicativo. Mas, enfim, pelo menos pra essa linha 908 aqui, como é o primeiro drone, é o primeiro que tá usando o aplicativo novo aí deles, tá? Então, deixa eu abrir pra mostrar o drone aí pra vocês. O drone, galera, pelo menos a carcaça é totalmente nova. Olha que bacana. A principal mudança tá aí na frente. Os braços aí são diferentes, ó. Parte lateral. Eu não tô com nenhum 906 aqui, pessoal, pra falar pra vocês se a bateria é igual. Infelizmente, eu tô sem nenhuma aqui. Mas eu tive a impressão de que essa parte de trás da bateria é um pouco mais comprida, tá? Então, tá aqui, ó. Entrada pra cartão micro SD aqui na lateral. Ele suporta cartão até 32 GB. Se você conseguir usar um cartão classe 10, melhor. Dá uma melhoradinha na qualidade da imagem, dos vídeos aí, tá? Motores brushless 1806 de 1700 KV. Se eu não me engano, galera, a versão anterior era de 1600. Então, esse motor aqui com a mesma voltagem, ele consegue girar um pouquinho mais rápido, tá? Então, 1700 KV. A bateria é uma 7.6 de 3400 mAh. Deve dar uns 24, 25 minutos de voo, dependendo das condições. E o que eu comentei com você, pessoal? Três coisas que veio no drone que eu achei muito bacana que reuniram aí, né? Um pouquinho de cada um da linha 906 e colocaram nesse drone. A primeira, pessoal, tirar aqui pra vocês verem. O protetor de gimbal, galera, bastante cuidado pra tirar. Tá aqui um acrílico bem duro, difícil aqui pra tirar. A primeira, galera, ele já vem com gimbal de três eixos. Na linha 906, ele só vinha no Pro 2 e no Pro Max, né? Então, é uma das coisas que já colocaram nesse drone aqui. Segunda coisa, galera, ele tá vindo com duplo GPS. Ou seja, ele vem com GPS e com GLONASS. Então, é uma coisa que também só vinha, se eu não me engano, no Pro 2 e no Pro Max. E a terceira, esse drone vem com EIS, que é o Electronic Image Stabilization, aquele sistema de estabilização eletrônica da imagem, né? Então, coisas que a gente tinha nos drones separadamente, aí conseguiram reunir nesse modelo aqui. E o que eu achei interessante, pessoal? Eu não vi nenhum vídeo do Pro Max ainda. Preciso dar uma pesquisada pra saber como que funciona. Porque o EIS e o gimbal de dois eixos, a gente já tinha no Pro Max. Então, se conseguiram conciliar esses dois sistemas de uma forma bacana, eu acho que a qualidade de imagem de drone vai ser muito legal. O EIS não é novidade, a gente já conhece, tem bastante gente que conhece. Ele é muito usado na linha MJX, nos drones Bugs. E são drones com qualidade de imagem, pessoal, muito boas. São drones sem gimbal, com qualidade de imagem muito boa. Eles só movimentam a câmera pra cima e pra baixo. Mas eles não têm gimbal, só estabilização eletrônica. E aí a gente parte do seguinte princípio. O gimbal de três eixos, quando é um gimbal legal, ele funciona muito bem. E o sistema EIS sozinho também já funciona muito bem. Então, se eles conseguiram conciliar esses dois sistemas pra trabalhar de uma forma bacana juntos, eu acho que a qualidade de imagem desse drone vai ser muito legal. Vou ver se eu consigo fazer um teste com ele nesse final de semana, tá? Eu tô gravando o vídeo agora na quarta-feira, tenho que esperar pelo menos até domingo pra ver se eu consigo fazer um voo. Mas eu vou ver se eu consigo fazer um teste porque eu também tô bem curioso em relação à qualidade de imagem, né? Quando eu fiquei sabendo que esse drone ia ter esses dois sistemas juntos, eu quis comprar pra poder mostrar aí pra vocês, tá, pessoal? Então, deixa eu ligar aqui o drone. Eu achei legal que colocaram essas três inovações aí no mesmo modelo. E por que que eu tô falando tanto da linha 908 com as três inovações, galera? Porque vamos partir do seguinte princípio. Quando lançaram a linha 906, era um drone bem peladinho, que aquele 906 não tinha, só o 906 não tinha gimbal nem nada. Aí vieram com o 906 Pro, que veio com gimbal de dois eixos. O Pro 2 com gimbal de três eixos. O Pro Max com um monte de coisa. Mais o bagulhinho aqui, o sensor anti-colisão em cima, que é feio demais aquele troço. Mas, enfim, vamos supor que esse seja o primeiro de uma linha nova, né? Ou seja, não vai parar só no 908. Vamos supor que tenha o 908.2, 908 Max. Então, imagina as inovações que virão nos próximos drones, galera. Se esse daqui já tem GPS duplo, gimbal de três eixos, EIS. Vamos supor que o Pro 2, o 908 Pro 2, venha com um sensor anti-colisão, mas embutido aqui na frente do drone, ao invés de vir em cima. E que tenha um outro modelo, que venha com sensor na frente, sensores laterais, por exemplo. Então, vamos torcer para que saiam vários modelos 908 com mais inovações e com mais coisas aí, porque quem ganha sempre somos nós, os usuários finais aí do drone, tá? Então, vamos lá, galera. Deixa eu ligar o drone aqui para mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês o aplicativo. O aplicativo agora não é mais HFAN. A interface é praticamente a mesma, tá, pessoal? Mas o nome do aplicativo agora é diferente. É o ZLL. Eu não sei, pessoal. Eu até peço desculpas para vocês. Eu não pesquisei muito sobre o Pro Max. Eu não me interessei pelo drone. Eu não sei se esse aplicativo já está sendo usado nesse drone, tá? Eu sei que como o 908 é o primeiro da linha, então vai ser, obviamente, o primeiro drone a usar esse aplicativo. A interface é praticamente a mesma do HFAN Fly. E ele tem um recurso lá que você consegue alternar as câmeras frontal e de baixo, de várias formas diferentes. Consegue alternar até com a câmera do seu celular. É um recurso que eu sei que tinha no aplicativo do iCatch 7, que era o HFAN Fly, né? Então, eu não sei se para o Pro Max, se tem esse recurso, eu vou mostrar para vocês aqui no aplicativo. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar o basicão aqui, galera, como que faz as calibragens, tá? Então, vamos lá. Calibragem do Compass. É só apertar o botão da câmera aqui, ó, e segurar. Apitou. Entrou no modo calibragem. Aí você vem aqui, levanta o drone. Duas voltinhas, três no máximo, aqui ele vai apitar. Ó o gimbal, que legal, pessoal. O gimbal está corrigindo a rotação do drone aqui, ó. O gimbal está todinho voltado para a esquerda. Apitou, câmera para baixo. Mais duas voltinhas aí. Apitar. Pronto. Está calibrado o Compass, galera. Para calibrar o giro, você vem aqui no botão Speed, que é o botão de 50% e 100% dos motores. Ó, aperta e segura. Vai dar uma sequência de piscadas aí. Eu acho que o controle dá para vocês verem. O drone está piscando junto. Vai parar de piscar. Parou. Está calibrado o giro também, tá, pessoal? Aí aqui, teoricamente falando, se você estivesse em um lugar aberto, ele já estava procurando o sinal dos satélites. E o legal, galera, em relação ao sistema de duplo GPS, que eu sempre falo. Qual que é a vantagem do duplo GPS? O duplo GPS te dá um voo um pouco mais seguro. Por quê? Porque ele vai localizar mais satélites. Então, você vai conseguir posicionar o drone sempre com mais segurança. E ele localiza os satélites mais rápido, justamente porque ele usa o sistema dos russos e dos americanos, tá? Então, se você estivesse sempre em um drone com duplo GPS, não que o GPS sozinho seja ruim. Ao contrário, o sistema é muito bom, funciona muito bem. Mas com duplo GPS você consegue posicionar o drone de uma forma mais segura e localizar mais rapidamente os satélites. Principalmente na primeira ativação, que a primeira ativação a gente sabe que é mais demorada, né? Então você consegue localizar os satélites mais rápido, tá? Eu vou entrar aqui no aplicativo. Em relação à câmera, pessoal, até esqueci de falar a resolução. A resolução da câmera pra vídeo é 2048x1080, normalmente é 1920x1080. Essa vem com a resolução um pouquinho maior, 2048x1080. 4K pra fotos. E isso se você salvar no cartão de memória, tá, galera? Se você salvar no aplicativo, a resolução cai um pouquinho. Quer falar um oi aí, Filhote? Quer mostrar seu trem? Oi, Filhote. Olha, eu também me desculpe pela demora, eu montei. Tava montando seu trem pra mostrar? É, tava decorrendo ele. Muito bonito. Depois o pai faz um vídeo desse trem pra você ver, tá bom? Então, pessoal, eu vou entrar aqui agora nas configurações, vou ativar o aplicativo aqui pra vocês verem. E aí depois, se alguém soubesse postar nos comentários se é o mesmo aplicativo que tá usando no Pro 2, no Pro 2 Max, aí vocês me avisam aí, tá? Já achei a rede aqui do drone. Do Pro Max eu não vi praticamente nada, tá, galera? Eu achei feio demais aquele bagulho em cima do drone aqui. A ideia é boa, sim, sensacional de colisão, mas é muito feio. Então, foi um drone que eu não me interessei de comprar, tá? Então, vamos lá. Como eu falei pra vocês, o aplicativo é o ZLLRC. Tá aqui, ó. E aqui já vem aqui em Instructions, Instruções, Gravações, Calibração, Settings. E vamos dar o Start Play, que é o que interessa aqui pra gente. Vamos lá. Já tá funcionando aqui bonitinho, pessoal. E aqui, galera, o recurso que eu queria mostrar pra vocês, depois vocês até me falam aí se tem no Pro Max, é esse recurso aqui da câmera, ó. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês. Tem um botãozinho aqui que chama MV, e se eu não me engano é nele que você consegue fazer aquele... Não, esse, na verdade, não é no MV. É nesse botãozinho aqui, pessoal, pra você alternar a câmera. Aqui em cima, ó, tem o VR, tem o botãozinho com a câmera com umas setinhas aqui, como se fosse rodando. Ó, você aperta ele e já aparece aqui, ó, vários quadradinhos aqui embaixo pra você ir alternando as câmeras que você quer que apareçam aqui, tá? Então, olha que legal. Aqui, por exemplo, pessoal, tá aparecendo a câmera frontal do drone na tela principal e a câmera traseira do meu celular na tela secundária. Provavelmente eu vou aparecer aí na tela do celular, tá vendo? Então, essa imagem maior é a câmera frontal do drone e essa imagem pequenininha é a câmera traseira do meu celular. São vários modos, tá, galera? Você consegue alternar. Eu mudei pra um outro modo agora. Agora tá aparecendo a câmera frontal do celular e a câmera dianteira do meu celular. Eu achei isso bem interessante. Como eu falei pra vocês, eu já tinha visto no iCatch, mas na linha SG não tinha visto ainda, né? Então, eu achei esse recurso bem interessante e massa, gostei pra caramba. Tem o zoom de 50x, tem todos os recursos que tem na linha SG, waypoints, vários detalhes aí, várias coisas bacanas nesse aplicativo. Eu vou ativar os motores aqui, pessoal. É uma coisa que eu sempre faço, eu acabo esquecendo de falar nos vídeos. Sempre abram as hélices do drone aqui, galera, antes de vocês ativarem os motores. Se você deixar ela fechada, pode acontecer de ficar vibrando muito, porque ela não vai abrir sozinha. Alguns casos abre, alguns não. Não vale a pena abrir manualmente pra não ter problema. Vou ativar os motores aqui, ó. É só você colocar as vozes alavacas pra baixo e pra fora. Ó, ativou. Pra parar a mesma coisa, tá? E aqui, se você for fazer um voo num local fechado, num local indoor, basta você apertar o botão da filmadora aqui, segurar. Ele deu esse apito longo dizendo que o modo GPS está desligado. Aí você tá no modo fluxo óptico, tá, pessoal? É muito bom esse recurso, muito útil pra quem vai fazer voo em ginásio, quer gravar alguma coisa num local fechado, ou pra simplesmente quando você não tiver um sinal de GPS, mas você quer fazer um voozinho aqui perto, só pra não ter problema aí de perder o drone de vista, tá? Então, galera, é isso aí. Basicamente falando, ele já deu a mensagem aqui do modo 1, GPS e função está desabilitada. Deixa eu dar o submit aqui. Então, pessoal, é isso aí. O drone, eu queria mostrar pra vocês como é lançamento. Eu já queria fazer o vídeo o mais rápido possível aí pra passar pra vocês, tá? Gostei bastante. Deixa eu mostrar o gimbal funcionando aí. Deixa eu mostrar de pertinho, galera. O terceiro eixo aí, ó. Você vê que a lente da câmera volta bem devagarzinho, né? Bem interessante. Ó, subindo e descendo. E o lateral aqui, ó. O de rolagem. Então, show de bola, galera. Mais um ponto positivo aí pra ZLL. Mais um drone que eu tenho certeza que a gente vai curtir bastante. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? E é isso aí, pessoal. Tá chegando o drone novo. Se eu esqueci de falar alguma coisa, galera, me perdoem. Só mostrar o basiquinho aqui pra vocês que ficou doado aqui a caixinha. Mas dentro dessa caixinha, galera, vem a mesma coisa do 906, tá? 4 hélice reservas, o cabo carregador, os sticks do controle, 6 manuais em 6 línguas diferentes. Pena que nenhuma delas é português. Mas o basicão que eu queria mostrar é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao drone, se eu esqueci de falar alguma coisa, vocês me desculpem. Eu faço sempre na correria. Podem postar nos comentários aí. Eu vou responder à medida que eu for tendo tempo. E quem gosta de automodelo, galera, tá chegando um carro novo. Se Deus quiser, meu carro tá chegando aí. Falta mais dois meses que eu comprei. Falta mais alguns dias só pra chegar. E tem drone novo chegando aí até o meio de fevereiro. Vai chegar mais um modelo bem bacana. Que tomara que seja aí um concorrente à altura desse aqui, né? Eu comprei. Vamos ver se vai ser tão bom quanto. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter assistido. Um grande abraço a todos. Deixa eu levantar pra parar o vídeo aqui. Até a próxima vez. Valeu. Um abraço.